Eu sou uma obra de arte Planejado em cada detalhe Deus me fez com tanto amor A sua imagem eu sou Eu sou uma obra de arte Planejado em cada detalhe Deus me fez com tanto amor A sua imagem eu sou Mas você conhece história e sabe que o mal quis destruir A beleza e perfeição que Deus criou em mim Restaurado no amor de Cristo então Curado eu não quero mais estar Quebrado se por ele eu posso ser Transformado Restaurado no amor de Cristo então Curado eu não quero mais estar Quebrado se por ele eu posso ser Transformado Eu sou uma obra de arte Planejado em cada detalhe Deus me fez com tanto amor A sua imagem eu sou Mas você conhece história e sabe que o mal não venceu Foi manchado e quebrado Foi manchado e quebrado Mas na cruz meu Jesus morreu E foi restaurado Restaurado no amor de Cristo então Curado eu não quero mais estar Curado eu não quero mais estar Quebrado se por ele eu posso ser Transformado Transformado no amor de Cristo então Curado eu não quero mais estar 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 Curado eu não quero mais優cer